Vem meu ursinho querido, meu campanheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar a aventura, voar nas alturas, na imaginação Como na história em quadrinhos, eu sou o assininho, você partipa Vamos fazer nossa festa, brincar na fureta, ursinho pimpão Enquanto o sono não vem, eu dou chapéuzinho, você meu galão Dança também, pimpão, pelo salão É tão bonita